Chance de subir, praticamente sem chance. Facilitaria um pouco a vida do São Bento. E depois teria que torcer. No tiro, tem uma Mansur. A sobra de Paulinho Mocelin. Pro Germano, a bola ficou muito longa. Vem de novo contra-ataque do São Bento. Não escapou do terceiro, que era Marcos Martins. Caiu Rangel. Tiago. O que não falta é argumento. Vem pela direita, caiu Rangel. Matematicamente. Inclusive, não é nem difícil fazer essa conta. É aqui, realmente. É difícil, ó. Permanecia para 2020. Burilo Rangel. Abre bola lá na esquerda. Aí, escorregou, caiu. Ficou no chão, ele é formiga. Caiu Rangel. Tragantino, que tem pretensões de ser a quinta força do estado de São Paulo, né? É o Doriva. Abre boa bola para Caio Rangel. Opa, canetinha, garoto. Que isso, hein? Invadiu a área. Deu um passe para trás. Zé Roberto. Não chega essa bola no Zé Roberto. Vem de novo o São Bento. Caio Rangel. Faz o corte. Bola aberta aqui na direita para Caio Rangel. Atrás dele tem o Marcos Martins. Rangel driblou. Vem cruzamento rasteiro. Tenta tirar a ponte. Fábio Bahia. Faz a inversão de jogo lá na direita para Caio Rangel. Caio Rangel. Já deixou o Marlon para trás no drible da vaca. Rangel. Vem cruzamento. Rodolfo. Batou travado. Zé Roberto. Capricho e velocidade na saída de bola. Consegue chegar o gol também. Caio Rangel. Num contra um diante do Thalisson. Rangel. Caio é falta nele. O Romão está saindo demais daquele lado. Vamos fazer uma dobra de marcação por lá. Caio Rangel. Puxou. Buscou o fundo. Cruzou. Rasteiro para a área. Zé Roberto. No esquema que o Luizinho Rangel colocou para esse segundo tempo, vai ter dificuldade o Atlético. E aí o Caio Rangel, amigo. Caio Rangel. Se livrou da marcação. E aí do Caio. Ludo Vieira. Caio. Tentou distribuí-lo. Encaixou. A bola volta para o time do São Bento. Pela direita mais uma vez. Caio Rangel. Já partiu. Chegou para ali de fundo. Pé direita. Olha o contra-golpe. Caio Rangel. Recebeu. Botou na frente. Ele contra o Raiz. Leiteiro. Desvio. Consegue afastar Dilson Goiano. Briga pela bola. Caio Rangel. Está valendo. Rangel. Direita. Paulinho. Dominou. Caio Rangel. Leva para o fundo. Caio Rangel. Cruzamento para o Raiz. Caio Rangel. Dominou. Um contra um. Linda bola. Caio Rangel. Bate para o meio. Caio Rangel. E bolando. Caio Rangel para o Pablo. Tricolor da Vila. Ele quer fazer tudo sozinho. É o Caio Rangel. Olha lá. É o Caio Rangel. Ainda para lá. Pressiona nesse final de partida. Olha o Caio Rangel. Já passou da marcação. Chega na linha de fundo. Cruzamento para trás. Olha o chute. Caio Rangel. Acelerando o jogo do lado esquerdo. No meio de três. Escapou do primeiro. Do segundo. Tentou passar pelo Ederciola. Prendeu. Frente de jogada aqui do lado esquerdo. Denner. Caio Rangel. Marcado pelo Ederciola. Partiu. Partiu. E na parte de baixo. Essa briga incessante. Que ninguém quer ficar no Z4. Na zona fantasma. Caio Rangel. A jogada. Com vaias o torcedor colorado. Fica na segunda divisão. Caio Rangel. Vai para cima. Na grande área. Jingle. Balanço. Só que involuntário. Antes que a bola acelerou. Foi mais para frente. E ele terminou não acertando. O chute a gol. Agora foi a primeira chegada perigosa. O Juventude vai a Goiânia pegar o Atlético. Na terça-feira. Esse é o Caio Rangel. Bate de qualquer maneira. Cabeça do Guilherme Choco. Pelo aliminar caiu o Rangel. Mas junto com ele. Passou pelo Samuel Santos. Esperando mais uma falha do clube. O Juventude falhou. E o França aproveitou. Pesta dos torcedores do São Bento. Raias do torcedor já. Caindo lá com o centroavante Elias. Volta com o Caio Rangel. Na jogada individual. Passou por três. A bola na trave. Foi desviada pela... E o Caio Rangel. Ele gosta da jogada. Totalmente livre. O Caio Rangel. Já tem visual para o levantamento. Deixou no chão a marcação do Caio... E já abre uma gordura do Z4, né? O Boa tenta uma reação. Carimbou o Rafael Jensen. Rebote com o Rangel. Deixou na saudade. Poderia ter feito o levantamento. Preferiu recolher. Trouxe para a perna esquerda. Mais quatro. Olha o Caio Rangel. Recebeu do torno e partiu para a área. Caio Rangel bateu. Tem que sair totalmente. Caio Rangel. Vai fazendo boa jogada. Chegou na cara do gol. Tentou disparar. Cair quem faz a ligação. Conseguiu colocar no pé do Caio Rangel. Ele já mostrou que é perigoso. Perna esquerda. Corta Douglas Mendes. Pelo saldo de gols. Está na 17ª posição. Torno de rebaixamento. Caio Rangel. Tenta tirar o Juventude dali. É o Caio Rangel balançando para lá, para cá. Mesmo desequilibrado, conseguiu conectar com o Caio Rangel. Quando ele dominou com dificuldade, a torcida já murmurou, né? Tem tempo de matar essa bola. Tocar para o Caio Rangel. Três jogadores do Juventude agora dentro da grande área. Jogada individual. Caio achou espaço. Recuperação do Leandro Lima. Olha o Caio Rangel. Vai para cima do Betinho. Botou na frente e já passou. Caio Rangel se aproxima pela lateral da área. Pedalou, levou. Olha a chance e o chute. São atos de futebol. É dificílima. Fez um aceno ler isso. Caio Rangel. Caio Rangel vai para cima. Parece Felipe Guedes. Ainda ele em jogada individual. Caio foi para o chão. O Juiz. O Sport TV transmite na sequência com Eduardo Moreno e Edinho, Lanuzzi e River Plate. Aqui chega o Criciúma com o Caio Rangel. Traz a bola para a entrada. Estava no Cílio Luiz, né? Mas fez um jogo com o Criciúma aqui. Gostaram, contrataram. Mas não é jovem, não. Tem 28 anos, então, Moisés. Caio. Boa abertura para Caio Rangel. Para cima da marcação. Um lindo lance. Pega a sobra da bola, mas erra o passo. Caio Rangel. Mação boa para Caio Rangel. Ótimo domínio. Já olhou para a área. Ele gosta da jogada individual. Caio Rangel. No fundo. Cruzamento. Não liga o contra-ataque. O Brasil erra o passo ali. O Nino foi esperto. Caio Rangel. Feia de Argo. Você não dirige. Você sente. Conheça. Jonathan Lima faz lançamento. Chega a bola aqui para o Caio Rangel. Ávila na marcação. Ainda o Caio. Balançou. Conseguiu o cruzamento. 1 a 0. Criciúma para cima do Náutico aqui na Arena de Pernambuco. Caio Rangel devolve a bola no Diogo Matheus. Mais uma para o Caio. Ávila. Caio Rangel. Vai para a jogada individual. Ganha o lance Caio. Já olhou para a área. Cruzamento no chão. José Ney é um segundo volante. E também joga de primeiro volante. Ele tirou para colocar o Jonas. Se fecha. E vem para os contra-ataques. Caio Rangel. Meia lua bonita para cima do Cleiton. Jogadaça do Caio Rangel. No lucão. Pegou. Quer mais uma vitória. Então está indo com tudo para cima. Caio Rangel. Jogador habilidoso. Ali o cabeludinho. O Nari Beto e os três gols. É dele o gol que vai dando a vitória ao Criciúma. Que vem com o Caio Rangel. Pela direita. Boa bola. Tenta o lançamento. Esticou para o Caio Rangel. Marcação do Igor Miranda. Caio Rangel ganhou. Insistiu na área. Levou o lance. Atrasou para o Lucão. Ficou sem ângulo. Boa jogada do Caio Rangel. Para Ricardinho. Rangel. Lucão está lá na frente. Caio Rangel. Vai para cima da marcação. Tem saúde. Tem qualidade. Bom toque. Silvinho. Pegou a bola do Zé Roberto. Mesmo assim ficou com a bola do Criciúma. Caio Rangel. Foi para dividir. Contra-ataque do Criciúma. Caio Rangel. Belo drible. Caio Rangel. Clareou. Caiu o chute. Ele deu uma cavalo. Sempre uma bola perigosa. Agora o Ramon bateu mais forte. Caio Rangel. Indo da jogada agora. Está livre. O Caio Rangel. Partiu para cima. Dominou. Vai bater em cima do zagueiro. Pablo. Caio Rangel chegou. Do lado direito e veio para cá. Já passou pela marcação. Se cruzar é perigo. Chegou o zagueiro. O Caio Rangel. Partiu para cima. Tentou o cruzamento. A bola vai passando. Indo embora. O Rangel. Grande jogada. É abusado o Caio Rangel. Vai para o lance. Outro carrinho ali. Faz a abertura para o Caio Rangel. Vai para o mano a mano. Ganhou bem do William. Levantamento para a grande área. Muito forte. Abre agora na esquerda com o Caio Rangel. Que ameaça uma, duas. Vai na velocidade. Caio Rangel. Zé Roberto. Menos de. Está aí a informação do Felipe Cury. Várias atividades hoje acontecendo. Aqui em Baruri. Linda jogada do Caio Rangel. Vai saindo da zona de rebaixamento. Já nessa segunda rodada. Caio Rangel. Saiu bem. Cara a cara com o goleiro Rodolfo. O passe para a direita. Para o Caio Rangel. Vai para cima da marcação. Passou fácil pelo marcador. Cruzamento. Uma virada de novo para o Caio Rangel. Vai de novo. Ele é bom driblador. E passou de novo pelo Roberto. Cruzamento rasteiro. Bola lá por aquele lado. Dessa vez quem está recebendo é o Caio Rangel para cima do Diego Renan. Pedala. Olha que drible do Caio Rangel. Entrou na área. Fez o cruzamento. Aí o Caio Rangel. Pisa na bola. Balança para o lado. Primeiro Rafael Silva tirou. Conseguiu dominar. Bom domínio. Sai bem o Caio Rangel que é habilidoso. Passou também pela cobertura. Lá vem Caio Rangel. Jimmy pede a bola na grande área. Tentou encarar. Foi o Rangel. Foi para o fundo. Foi para o chão. Caiu. Segue o jogo. Volta a bola com ele. Caio Rangel recebeu. Marcação de mano. Agora em cima dele é do William Rodrigues. Lá vai Caio Rangel. Jogou. Entrou na área. Dominou. Não conseguiu mais o ângulo para o Jimmy. Adiantou demais. Tentou. Vem Caio Rangel. Vai lá para o campo do ataque. Deu um primeiro corte ali. Mais uma vez. Vai tentar encarar a marcação do William. Caio Rangel. Cruzou. Tocou para Ricardinho. Gol. Vai tentar chegar na grande área. Lá vem Caio Rangel. Encarou a marcação do William Rodrigues. Passou. Bonito. Foi para o fundo. Bateu. Uma. Revira a volta. Olha o lançamento para o Caio. Na frente da grande área. Vai tentar girar. Puxou a perna esquerda. Levantou demais. Mas é o Criciúma quem desce agora com Caio Rangel. Lá pela esquerda. Foge bem. Passou direto pelo William. Lá vai Caio Rangel. Soltou na grande área para o Jimmy. Jogou a bola do outro lado. O Ney não deu em bola. Esse é o Caio Rangel. Disparando na área. Chegando já o João Henrique. Caio tirou o Ney com muita facilidade. Tentou o João Henrique. Já está na área de esquerda para trás. Jamie. Gol. Faz o pivô. Abre a jogada para o Caio Rangel. Boa finta. Cruzamento. Bola pra área. Atravessando a frente do gol do Rodolfo. Sobrando lá do outro. Levantou. Rodolfo de soco tirou. Caio Rangel. Dominou o rebote. Armou. Pé esquerda. Bom. Caio Rangel. Nas costas do Michel Douglas. Caio Rangel. Sassaricou. Fintou. Levantou. Pois na área. Deu ali para conseguir. Tentar desarmar. Mas o lateral ficou para o Criciúma. Olha a jogada do Caio na linha de fundo. Levantou para a área. E chegou a ser cogitado. Vai lá. Olha só o Criciúma chegando de novo. Caio Rangel. Passou como quis pelo Renato Chaves. Ficou cara. Cara bateu. Cavalieri. O Matheus. Abrindo o jogo na direita para Caio Rangel. Para cima da marcação. Jogada individual do Caio Rangel. Ganhou na velocidade. Levou para o fundo do campo. Três jogadores chegando. Havaí tem cinco no campo de defesa. Não desarma nunca o time do Havaí. Caio Rangel. Levou para a área. Grande jogada. É o motorzinho do time o Douglas. Caio Rangel. Para cima da marcação. Linda jogada do Caio Rangel. Vem para o cruzamento. A bola desviou. Sofreu para o Alex Maranhão. É o pretende do lateral o Renato. O Lucas é altamente ofensivo. E o Renato é mais ofensivo ali. Cruzamento na entrada da grande A. Silvinho toca na direita. Caio Rangel. Silvinho perde devolução. Caio Rangel. Belo lance na linha de fundo. O cruzamento na segunda trave. Ali para o Caio Rangel. Sai na marcação. Valquene de boa. Jogada do Caio Rangel. Tem cruzamento. Campeão. Este no caso apenas o Havaí poderá conquistar isso. É campeão sem final. Caio Rangel. Levou no fundo. Tomou.